Tariq? Tariq? Bom, já consegui ficar muito embaixo da água, então acho que está safe total essa parte da missão Tariq? Tariq? Ah! 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 Ou morra, ou pior. Ah! 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 Beleza, então a gente chegou aqui na guarnição do Ryze Depois de um longo caminho, se você tem costume de ver cenas subaquáticas e prender a respiração junto com o personagem para ver se você aguentaria, estamos juntos Porque eu faço isso direto em filme Olá Maria Raca, não canso de nadar não O que é que eu devo adivinhar? Eu sou bom nisso Meu filho ficou na prova de ciência e matemática, ele está no sexto ano Como assim ficou? Vou morrer Aqui, 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 nossa, morri Nossa, achei que estava muito longe Sabia, sabia, sabia Sabia, sabia Entrei Essa foi a parte mais fácil, você sabe disso, não é? Você é péssima incentivando alguém, Troy Não é meu trabalho, mas boa sorte Tomei Cinemática? Tomei Apareceram 37 pessoas aí Nós nos encontramos de novo Na última vez você me tirou uma coisa preciosa Agora eu peguei uma sua É muito tarde para negociar comigo, Ryze Eu vou sair daqui com a Jade ou com essa mão que você ainda tem Escolhe com cuidado Não há de simplesmente exigir dela, Crane Você tem que demonstrar algum esforço primeiro Meu querido, eu não estou enxergando ninguém Putz, tinha um vidro aqui Pera, pera, pera Tem um vidro aqui, esse vidro é bom Um vidro temperado contra a bala O vidro é meu cover Granada? Aonde? Ainda no seu pé, só se for Nossa, olha o reflexo Reflexo do cara aqui de Special Ops Oh Cacete, velho Esse cara é muito bom Quem vai morrer por isso? Repete aí Enfia isso no rabo Enfia você Cadê? Cadê? Opa, é aqui O que aconteceu, velho? Acabou? É o melhor que pode fazer Posso fazer isso o dia todo Olha o Capitão América aí Não fala isso, o cara vai jogar 47 pessoas Fica reclamando, velho Beleza, não estou enxergando nada Meu querido Parece que tem gente aqui em cima, mas eu não sei se tem Porque Estava falando que tem um ponto aqui acima Eu estou tipo fazendo assim como se fosse enxergar melhor Ele está ali Ah, achei um Foi um Espera aí Magic Hit Espero meu Magic Hit curar aí que a gente conversa Eu realmente não sei E aqui E aqui dá para ver alguém que está aqui escondido Ele está no andar de cima também E esse aqui também Ali, olha Cada cara é melhor que eu Eu tenho pontos de habilidades não utilizados Não sei por isso, vou usar agora Foi um Cadê o outro que estava aí? Aí Foi dois Tá, agora cadê Espera, ele desceu aqui O símbolo apareceu Como se ele está no meu nível agora Não está apagadinho Caraca velho, chega de granada Você acha que é rápido? Eu sou muito rápido Cadê velho? Que desgraçado Mais uma granada O cara sumiu mano É a Vince negra dos X-Men Acho que eu matei Mas está vindo mais gente Mas está vindo mais gente Ela está tão sozinha sem você Ela está esperando você Vem encontrá-la Opa, e aí tudo bem? Dá licença, passando aqui pegando munição É... Nada aqui Surprise Caraca! O cara não headshot em mim? O que é que é isso mano? Mas eu tenho o poder do Tom Cruise Então estou de volta Vocês não podem me impedir de salvar a Jade A Jade será salva Nem que eu tenha que morrer 57 vezes Munição Munição Supress fire Não, está aqui Eliminei os guardas do Rise Cadê o cara? Cadê o cara? Isso ai que eu queria Munição A galera é maior rica velho O apocalipse zumbi Eu sem apocalipse zumbi não tenho 67 dólares no bolso Meu estômago! Como dói! Paguei dar um cheeseburger pro rapaz aqui Encontre ela Cray Rápido Ela não vai esperar pra sempre Essa voz está uma edição estranha Porque é como se o Rise estivesse na minha frente Mas ele não está na minha frente Ele está meio que gritando ou falando pelo rádio Então não deveria estar normal a voz dele O que tem nesse museu interessante para eu apreciar? Eu gosto de museu Aqui é muita cara que vai me... Como? Como que esse cara tancou todos os tiros? Tanca a cabeça ai então Otário Nossa Caraca velho Nem sabia que estava pegando tiro através desse espelho ai Pronto Ela vai receber uma visita logo Depressa Crane Vamos Crane, continue tentando Encontre-a antes que ela seja... Devorada Que? Morri, morri Não sei onde estão os caras Calma Caraca Poder do Tom Cruise Ativar Refaça o dia Acho que quem foi a ideia imbecil de querer jogar no edifício né Olha lá Plow Que é outra Ninguém derrotará Tom Cruise Plow 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 Parkour, parkour Munição 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 Munição, munição Como assim não tem munição? Tá no máximo? Ah não Cacete Meu parceiro Cara, eu quero muito ter um carinha pra explodir aqui, não tem? Nenhum daquele de uniforme? É Não tem, velho Pera Não, a chance dessas não pode passar assim, velho Você tem que aproveitar as chances que a vida te dá pra aproveitar Molotov Como é que você se diverte? Quero ver jogar XCOM 2 no edifício, eu também queria saber jogar XCOM 2 no edifício É porque aqui se eu morrer uma vez não custa a minha campanha inteira, entendeu? Aí lá custa É agora, galera, junta, junta aqui, ó Pera aí, deixa eu... Deixa eu ajudar vocês Junta aqui, ó Junta aqui, ó Ah, não veio a maioria Burr... Ah, que mentira que pegou só nisso, mano Olha esse que ele não pegou em ninguém Ah, pronto Beleza O coquetão molotov desse jogo só funciona se ele colidir com um personagem Vocês viram ali que eu acertei o chão, os dois ali, não pegou em ninguém Agora se eu clicar, por exemplo aqui, ó Se eu selecionar o alvo em alguém e clicar... Beleza, bugou total, não dá pra matar, galera Então, beleza Vixe, olha lá, torradinhos aqui, ó Torradinhos.com Eu acho que tem zumbi que tá bugado aqui, velho, que não faz nada Tem alguns zumbis que atacam Pera, não tem como eu ir... Não dá pra ir rambo, não? Atirando todo mundo YOLO Ah, e aí? Faz o que? Beleza Dei a volta olímpica nos zumbis e nós tínhamos um caminho pra ir Ah, não, tá assim, ó Vlau Vlau Tá, e agora? Preciso matar o cara que tá lá no fundo O que é o cara ali, ó? Apare... Isso Tá, mas e agora? Porque eu venho pra cá, ok E agora? Tem que pular aqui Aí pula aqui Aí... Dá pra vir pra cá direto Então, posso ignorar todo mundo Mate os infectados Será que vai ter que matar todo mundo? Explodiu, explodiu Uuuu Quais infectados que eu tenho que matar? Ela vai receber uma visita logo Que isso, mano? Quem é você? Entrou um negão 30cm no meu jogo, gente Como que eu falo com ele? Como que eu falo com o negão 30cm? Olá, negão 30cm Como fala... No voice Eu sei lá, velho O que é? E agora? É só que eu... Entrou um... Tchau... 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 YOLO O cara tem arma elemental O cara tem que me atirar O cara tem que me atirar Jade Merda Merda, o que fizeram com você? Eu tô bem, Crane O Tahrir bateu na minha cabeça antes de me jogar aqui Só... Me dê um minuto Eu vou ficar bem Você não tem o luxo de um minuto, escorpião Na verdade, o pouco tempo que você tem Você deve a mim Graças ao seu concedro das minhas antenas, Crane Ouvi cada palavra que vocês disseram Como acha que foi encontrada, Sra. Aldemir Ou o bom Dr. Camden Como acha que eu cortei a conexão entre os setores? Eu sou o diretor deste filme E... Como agora tem a pesquisa de Zero A GRE fará o que eu mandar O que faz de vocês dois Inúteis, Carré É He O que? O cara tem uma dosa, por que eu não tenho uma dosa? A noite está chegando sei lá que o botão que usa vai usar o voice? Gira o zumbi Gira o zumbi O mordedor pegou a minha perna, você só não precisava saber De novo você tem que fazer uma escolha Gira o zumbi Gira o zumbi Eu acho que ela veio para a esquerda Gira o zumbi Gira o zumbi Gira o zumbi Aqui talvez Preciso que você me escute, Crank Eu sei que você queria tentar me salvar Nem todos teriam me oferecido o frasco do mesmo jeito que você Que isso Eu estou muito na noia Mas é tarde demais para isso agora É tarde demais para mim Onde eu vim parar Eu estou no Inception Nossa Eu estou total no Inception Vai aparecer o Leonardo DiCaprio Nossa que loucura O que está acontecendo O que está acontecendo Ah não Eu estou no Freddy Krueger Tem a criança do Capeta Cantando aqui É pior do que eu imaginava Por um momento Eu te culpei pela morte do Amir Queria te matar Mas percebi que Era a hora do Amir Era a hora dele partir Corre Que isso Nossa Nossa O que está acontecendo Escola dos zumbis Como ser um walker Mano Estou no Freddy Krueger muito Se não aparecer o Freddy Krueger Eu vou ficar muito decepcionado Caí no Jutsu do Itachi E não há nada que nos ensinarecer Toma! Como dói! Não estou enxergando nada Nossa Senhora Você não faz bem para vista não A única coisa que podemos fazer neste mundo É fazer valer a pena Justo Crane Salve essas pessoas Elas não merecem passar por isso Eu estou tão louco que tem outro sobrevivente comigo E agora ele se foi A vida do Rahim Também Se sacrificar minha vida significa salvar a todos em Haram Então é o que eu quero Então é o que eu quero Puta louca Por favor agora não Caraca eu não sabia que tinha esse estágio do... Ih cacete Sabia que tinha esse estágio de virar zumbi não Que você fica louco Não tirem isso de mim A velha quer morrer mesmo Eu nasci prematura O médico não achou que eu fosse viver Mas eu lutei Fiz um grande esforço Eu lutei e trabalhei muito E agora? Acabou a linha aqui Não tem mais para onde ir não moça Me tornei uma campeã E tornei a escorpião Deixei minha marca no mundo Nossa estou muito na noia É minha vez agora Você não pode me salvar Deixa eu te salvar Deixa eu te salvar Deixa eu te salvar Vixi Maria mano Ah mano Não Não Droga Não 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 Caraca Esse zumbi está consciente demais Iiiiiiii Rapaz Me desculpa Eu não queria Um de nós tem que viver Caio Lembre-se do que você me prometeu Depois de tudo Ainda deixa os outros fazerem escolhas por você Decepcionante Graeme Você 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 E você Vão lá e matem eles Ué agora você manda os cara de faca velho Tava todo mundo com arma agora manda os cara de faca Exatamente, não usa ainda igual a criança Caracas mano, eu não luto 10% com essa menina luta Diz que ela está virando zumbi Diz que ela está virando zumbi Mataram ou morrer, comeram o seu pedido Claro Morde a mão dele e ele vira zumbi, pronto Eu estava tão viajado na noia que os cara me montou de... Eu estava tão viajado na noia que os cara me montou de... Deu me transformando que eu não consegui me comover com ela morrendo Deu tempo, eu estava rachando bico Deu me desmoronar E não há nada que você... Não há nada que você o que? Goste para onde foi o Ryze Você nunca saberá de tudo E diz para onde ele está indo Não é você quem vai atrás de Ryze O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Jade morreu por essa coisa... Caída aí no chão Surpresa, motherfucker Acho que o Ryze deve ter deixado cair enquanto tentava desviar dos tiros, né? Droga, essas são só as amostras de tecido Onde está o outro pacote? Vá para o inferno, Crane Qual daí? Você está bem ferrado, hein? Parece que essas feridas aí não vão melhorar E daí? Então me mate Não, eu devia... Devia te deixar aqui para sofrer É isso que você merece É? Então por que não deixa? Você não é o tipo de serviço que se deixa pela metade Falou igual ao Exterminador agora Oh, yeah! Troy, eu, Crane Crane? Você está vivo? Fantástico! Troy, a Jade... A Jade morreu Ah, não! Sinto muito, sinto muito mesmo, Crane Sério mesmo O que aconteceu? A Jade salvou a minha vida, Troy De novo Ela morreu Me salvando Crane, você ainda tem que parar o ministério Foi por isso que a Jade se sacrificou Para que você pudesse fazer isso O serve está aí Ele descobriu como passar a mensagem? Sim, ele conseguiu Mas para fazer isso você tem que me encontrar Tenho que te dar o amplificador que o serve usou Para furar o bloqueio de comunicação Vou te esperar na zona de segurança Na metade do caminho para a antena Na qual você vai ter que montar o amplificador Mano, cadê minhas armas, velho? Por que meus pertences foram tomados? Por quem? Ah, pronto, velho Não tinha ninguém aqui para tomar meus pertences Do nada eles foram tomados Pô, como é que eu saio do museu sem ter que dar toda aquela volta Por baixo da terra de novo Por baixo da terra não, por baixo da água Tem como, não? Tem uma porta aqui, mas acho que não é essa não Vlau! Dá-me as coisas Dá-me as coisas Aquelas almas da momochi, o demônio do gás oculto Dá-me as coisas Tô vendo minha bolsinha ali É, eu chamei meu parça também Ah, rapaz Passa tudo aí, mano É... Arma de Tahrir, 246 de dano Tá prela, mano Não é melhor que todas as armas que eu já achei Paco de assistência do local imediato Não sei nem o que é isso Mas, enfim Tem outro aqui Tem que servir isso, mano Tem que servir isso, mano Tanto eu quanto a Jade fomos infectados e o Ryze fez a gente... É, o cara tá pulando meu negócio Eu falei pra pular alguma coisa, meu querido? Doutor Camden, é o Crane, na escuta Ah, eu falei pra pular alguma coisa, velho Sai fora, velho Bem Sim, encontrei ela Recuperei as amostras de tecido Vou levar até você, mas primeiro preciso resolver uma coisa Ok, Crane, mas lembre-se que o tempo é essencial Eu sei, doutor Estou prestes a arranjar mais tempo pra gente Mantenha o contato Aqui Pó Calma, amigo Eu vou te salvar Caraca, velho Aí Foi bonito esse salvamento, hein É... Vou falar que foi bonito esse salvamento, meu querido Ah, beleza Eu queria mesmo um lençolzinho pra mim É... Que saco, velho Por que que é tão bom dar voadora em zumbi, mano? A NASA precisa estudar isso É... É agora Toma a distância Caraca Que que eu tirei dela aqui Eu nem sei que parte do corpo é essa, mano Que que é isso que eu tirei um pedaço dela aqui, velho Ah, não Descobrimos a causa do apocalipse zumbi aqui, gente Claramente Claramente Os pombos de Osasco Mais uma vez Espalhando doenças aí Causou apocalipse zumbi aqui Ah, esses pombos de Osasco é foda, velho Fechar aqui pra não vir mais zumbi Repete aí o que você falou Eu tô sentindo que tem aquela zumbi de criança aqui Fechar aqui as entradas Ixi, tem alguém muito puto subindo aí Vamos fazer isso aqui Pau, pau, pau Plau Nossa Tá chovendo zumbi que é isso, mano O que é isso, mano? Oxi Da onde mano? Do nada, caiu o quadro do zumbi do telhado Esse aqui que está vivo E aí, Troy? E aí, o que eu tenho que fazer? Pegue o simplificador. Você tem que instalar ele no lugar mais alto possível Essa vai ser nossa melhor chance de atravessar a barreira de comunicação Beleza, deixa eu adivinhar. Tenho que ir até aquela antena gigante na periferia da cidade O jeito mais rápido é usar os esgotos. Seve vai ter que guiar por rádio Então, entre em contato com ele quando chegar do outro lado E Crane, quando instalar o amplificador, ajuste a frequência correta no seu rádio e o mundo inteiro vai te ouvir Vamos torcer por isso. Até breve, Troy Então tá certo, né, velho? Use os esgotos Mas que fixação para o esgoto que essa galera tem, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau